Fala pessoal, tudo bem? A gente começa mais uma transmissão aqui da Copa América, aqui agora em vídeo gravado, para passar para vocês mais um sorteio da nossa fase de grupos. E é claro, como tradição já, nessa nossa etapa indo para a nossa rodada de 16 jogadores, está aqui com a gente, Mr. Marcos Rodrigues, do StarCraft 2 Brasil, para ajudar a gente um pouquinho nessa questão de sortear a moçada. Fala Marcão, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Pedroca, tudo bem galera? Espero que vocês estejam felizes e ansiosos para saber também como vai estar essa montagem da fase de grupos. É isso aí pessoal, basicamente é o seguinte galera, vocês que já acompanharam na temporada passada, já estão por dentro como é que a coisa vai funcionar. Vamos colocar na tela para vocês ali, a gente vai dividir os jogadores, os 16 classificados, em 4 grupos, ou melhor, 4 seeds que a gente separa, 4 rankings, digamos assim, internos aqui na fase de grupos, porque eles ainda não estão alocados em cada um dos seus grupos específicos. Então o que quer dizer na tela o grupo A, o B, o C e o D? Eles basicamente querem dizer o seguinte, o pessoal que está no grupo A são os seeds mais altos, o pessoal que está no grupo B são os seeds um pouquinho não tão altos, C assim um pouquinho mais para baixo e os D são o pessoal que está buscando aí o seu espaço, seu lugar ao sol. Mas o fato é o seguinte, qual que é a ideia disso? A gente primeiro sorteia o grupo A, distribuindo assim grupos diferentes, os jogadores que tem maior seed, depois o grupo B inteiro, depois o grupo C inteiro e depois o grupo D inteirinho. E a ideia disso é você não conflitar jogadores que tenham um ranking na Copa América já muito elevado, logo de cara, não colocar eles para se eliminarem no mesmo grupo. Você respeita, da mesma forma que você faz uma tabela normal num sistema de chaves, você distribui eles entre os grupos e assim torna uma disputa bem justa. Certo, Marcão? Tá certo, Pedro, que eu falo tudo e tu falou certo. Vamos lá então, vamos começar com esse grupo A? Partiu. Vamos lá então, galera. Uma chacoalhadinha. Do seed A, então, vocês viram na telinha, tem ali o Sean, o Reason, o Jim Rising e o Belord. E o jogador do seed A, que vai para o grupo A, é o... Chum. Olha aí o jogador mexicano, Chum. Muito bem. Então, do seed A, a gente vai acompanhar agora o sorteio do jogador que vai para o grupo B. E pode ser ou o Reason, ou o Jim Rising, ou o Belord. E o suspense imperando. Diga lá, Marcão! E ele é... Jim Rising. Maravilha, mais um jogador mexicano, o Jim Rising. Sobram dois jogadores com o seed mais alto dos classificados para essa fase de grupo. Podem ser ou o Reason, ou o Belord. Então, ou brasileiro, ou jogador peruano. Quem vai para o grupo C, Marcão? Conta para a galera. Grupo C, quem vai é o peruano Belord. Olha aí, está na telinha de vocês, então, o Belord é o jogador peruano. Sobra, então, claro, para o grupo D, o nosso brazuca, o Reason. Galera, moçada, sentiu falta de ver o Reason aí? Está na tela. Na sequência, Marcão, vai pegar o último papelzinho ali. Eu senti. O Reason marcando presença é sempre bom, cara. Bora para o seed B, então, moçada. Sempre bem-vindo. Os jogadores de seed mais elevado, os jogadores com mais pontuação na Copa América, já acumulado e tal, eles já foram sorteados. Agora a gente vai para o seed B acompanhar quais são os jogadores. E aí a gente vai passar de novo pelo grupo A, B, C e D, para onde eles vão ser alocados. Então, o primeiro jogador do grupo B, que tem Eric, Odin, Chayuns e Bairrada, o primeiro jogador que vai para o grupo A, é ninguém menos que... Eric. Nosso brazuca, Eric, então, vai para o grupo A. Maravilha. A gente se prepara agora para ver quem que vai para o grupo B. Vamos ver aí. A gente pode fazer uma dupla, né? O grupo B vai... Oi? Não, vai fundo aí, Marcão. Grupo B vai o Chayuns. Legal, legal. Bacana. O jogador peruano, o Chayuns, então, ou o Chayuns, vai para o grupo B. E agora sobra o Odin, Sbeck e o Bairrada, galera. Pode ser qualquer um desses dois que vai para o grupo C. Atenção, diretamente do seed B, o suspense é muito grande. Bairrada. Está na telinha de vocês, então. Mr. Bairrada vai para o grupo C, sobra o Odin para o grupo D. E agora a gente chega até a terceira coluna, que é o seed C. No seed C se encontram os jogadores Smile, os dois brazucas Shakti e Sector e o jogador Sinder. Olha aí. Então é um jogador peruano, um chileno e os dois brazucas. Quem que vai para o grupo A, Marcão? Conta para nós. Para o grupo A vai o nosso Shakti. Maravilha. O brasileiro Shakti. Shakti que já há algum tempo mudou para a Protoss, para a galera não estranhar, que viu ali na tela inicial. Galera que acompanha mais tempo. Quem não está acompanhando, quem não fica ligado, acha que o cara ainda é Zerg. Está a Protoss, Mr. Shakti. E está na fase de grupos, marcando presença. É verdade, é engraçado. Ainda tem gente que se espanta quando ele está de Protoss na telinha. Pois é. Vamos lá então. Grupo B. O jogador que marca presença ali é ninguém menos que... Smile. Maravilha. Grupo B. Sobra então o Sector e o Sinder. Quem será que vai para o grupo C, galera? Vamos acompanhar ali. Momento de suspense. E é o Sinder. Sinder marca a presença no grupo C. E, claro, resta aí ao grupo D o nosso Brazuca Sector. Sector. Jogador terrano Brazuca. E, pessoal, fica ligado agora, porque a gente chega na nossa última leva de jogadores, o Seed D. Então são jogadores com menores Seed que se classificaram para a fase de grupos. E, compondo essa lista aí, nós vamos acompanhar o Dominique. O Demonizer, o Tonho e o A-Cross. Detalhe importante aí para o Tonho, né? Que foi o último classificado. Participou da qualificatória extra. A gente foi até as três da matina ali acompanhar o nosso Brazuca. Mas marcou presença ali. O Tonho na melhor apresentação dele na Copa América até hoje, disparado. Disparado e merecido. O Tonho está sempre na comunidade aí, né? Ele está sempre participando, aparecendo. E o grupo A vai ser ocupado inicialmente por ninguém menos que... Dominique. Está aí, Dominique. Ele marca presente, jogador Protoss. Sobra um Demonizer, Tonho e A-Cross. E agora a coisa fica interessante, né? Porque o Tonho e o A-Cross são Brazucas. Então, o grupo B aí, grande chance de ser... Dois terços de chance de ser ocupado por um Brazuca. Vamos ver aí. Ih, é o A-Cross. Está ali, dito e feito. Nosso Brazuca, Zerg. A-Cross marca presença. E vamos seguindo ali para o grupo C, vindo do Seed D. Então, o quarto jogador que ocupa o grupo C é ninguém menos que... Tonho. Está aí, Brazuca Tonho na área. E para finalizar, galera, é claro que não poderia faltar. É, por eliminação, né? Aí já não é mais sorteio. No grupo D, D de Demonizer. O próprio. Está lá. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham achado interessante o resultado do sorteio. Na tela de vocês vai aparecer o resultado final de como eles estão distribuídos. Para vocês saberem exatamente quem está onde. Na tela de vocês estão os quatro grupos definidos. E eu espero que vocês estejam ansiosos. Porque nessa quinta-feira, dia 4 de junho, às 21 horas, começa o grupo A, galera. E a pancadaria vai rolar solta, hein, Marcão? Vai, vai rolar. Vai rolar solta mesmo. E faço minhas palavras do Pedroca. Esperamos que vocês estejam tão ansiosos quanto a gente para começar essa fase de grupos. Isso aí, Marcão. Valeu, cara. Mais uma vez aí, mais um sorteio. Mandamos muito, hein? Olha, sorteamos muito bem, hein? Sorteamos demais, cara. Isso aí, galera. Valeu, Marcão. Galera, uma excelente. E a gente se vê na quinta. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti